E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Júlio César Souza Matias e esse aqui é o canal de Artes Marcenaria. Eu vou ensinar para vocês hoje a fazer esse porta celular prático, simples, elegante, uma coisa bem legalzinha de se ter, para facilitar você a manusear seu celular, ter um local de apoio, quando às vezes você precisa fazer uma videoconferência, ou simplesmente assistir um vídeo no YouTube, ou no Netflix, ou em qualquer outra plataforma. É isso aí galera, espero que vocês gostem desde já, peço a vocês que deixem aí um joinha para a gente, que isso ajuda bastante o canal a crescer. Agradeço aí a todos os meus inscritos e tamo junto, porque quem vive de verdade, vive aprendendo. O meu vídeo vai levar sensível, né? Tem que você achar demais. Muito bem. Tchau. 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 Então é isso aí galera. Obrigado por ter assistido o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E vamos produzindo mais conteúdo aí para o nosso canal, certo? Assistam aí os vídeos que estão na tela E muito obrigado pelo apoio de todos Um grande abraço, valeu!